Ela tem apenas 19 anos, mas já é o principal nome do Brasil na canoagem feminina. Ana Sátila fala sobre o desenvolvimento da modalidade no país e as expectativas para os Jogos Rio 2016. Ana Sátila do Brasil! Canoagem, com certeza, eu não tenho palavras para dizer. Como ela tem se desenvolvido nesse tempo, quando eu entrei a gente não tinha quase nada. Não tinha uma equipe permanente, não tinha os atletas concentrados em um lugar treinando só para esse esporte. Agora é totalmente diferente, a gente tem toda a estrutura necessária. Eu digo sempre que eu não vi em nenhum lugar do mundo alguém com uma estrutura tão boa igual aqui no Brasil. E eu tenho certeza que cada atleta tenta aproveitar isso ao máximo. Com certeza o Brasil desenvolveu muito também no nível técnico dos atletas. Eu fui campeã mundial já, o que nunca tinha acontecido. Agora nesse mundial já tem atleta medalhista no C1, masculina e vários atletas que têm chance de pegar pódio. Então não tem nem o que dizer. Com certeza o Brasil desenvolveu muito e eu tenho certeza que até o Rio a gente vai estar bem melhor. Esse canal da Itaipu é um dos melhores que eu acho. E é bom para você treinar todas essas técnicas. E deu para ver aqui que é um dos melhores canais para mim particularmente. Toda a equipe está conseguindo treinar muito bem. Então com certeza a gente tem muita sorte de ter a Itaipu como um canal exemplar no mundo inteiro. E com certeza agora a gente vai esperar para o canal do Rio ficar pronto. Em novembro já tem esse evento teste. E está todo mundo muito curioso para saber como que vai ser. Eu vou ser uma das primeiras a entrar com certeza. E quero apreciar de perto como que vai ser essa estrutura espetacular. Bom, a Bolsa Pódio ajuda muito, muito. E quando eu comecei a receber, lógico que antes não tinha todo esse apoio que a gente tem agora. Mas depois que eu comecei a receber essa Bolsa Pódio, ajudou em tudo. Agora eu posso ter o equipamento que eu decidi, que eu quero, independente do preço. E eu posso estar ali no padrão e no nível técnico de todos os atletas internacionais. Então é isso que eu busco fazer com o dinheiro. É buscar a minha melhora na categoria e ter os melhores equipamentos para eu competir bem. A gente está treinando muito já. E com certeza o nosso técnico vai pegar pesado. A gente vai ter muitas temporadas de treinos fora do país. A maior parte na Europa. Porque é um lugar que tem as maiores etapas da Copa do Mundo. As melhores pistas do mundo. Então a gente passa mais tempo lá do que aqui, quase. E isso é bom para você conhecer pistas diferentes, treinar com os melhores atletas do mundo e se preparar melhor. Bom, agora só vou treinar muito bem até os Jogos. A gente tem todas as etapas da Copa do Mundo e Mundial que vão servir como experiência para os Jogos Olímpicos. Eu ter ido para Londres já vai ajudar bastante. Já tenho experiência. Já vou chegar sabendo o que eu vou encarar. Então, com certeza eu estou muito feliz por tudo. Vou dar o meu melhor de agora para frente, como eu já tenho feito. E tentar me adaptar o melhor agora para as Olimpíadas nessa pista nova. E eu confio no trabalho do meu técnico, no trabalho de toda a equipe brasileira. Tenho certeza que vai ser um dos melhores resultados para o Brasil. E eu confio no trabalho do meu técnico. Obrigado.